Agora a justiça, o novo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que a prisão dos mensalheiros só deve sair depois do fim do processo. Eliana, agora isso vale até para aqueles que não vão ser beneficiados pelos embargos infringentes, para todo mundo? Olha, foi a grande estreia, né? Isso, assim, marca bastante a gestão, o mandato do novo procurador, que é o Rodrigo Janot. Porque ele disse o seguinte, que a procuradoria não tem que pedir a prisão de ninguém. Nem agora, nem depois, nem hora nenhuma e de ninguém. Porque é um processo natural que basta o tribunal encerrar o julgamento e a ação está tramitada, o resultado está tramitado e julgado e aí a emissão do mandato de prisão é natural, é uma consequência óbvia, então, que a procuradoria não precisa mexer uma palha. Só que o antecessor dele, que era o Roberto Gurgel, ele chegou a entrar com o ofício junto à presidência do Supremo Tribunal Federal, exatamente pedindo a prisão daqueles condenados que não tinham apresentado recurso nenhum e não tinham direito a embargo de recurso nenhum. Então, são 13, né? O Roberto Gurgel pediu e o tribunal negou, né? E quem estava substituindo, quer dizer, a interina que ficou entre o Roberto Gurgel e o Janot, que é a Elenita Ascioli, ela já tinha se manifestado a favor. Quem não? Quem está condenado e que não entrou com recurso, a pena não vai mudar, já pode ir para a cadeia. Mas, enfim, os dois perderam e o Janot tem a linha de que o Ministério Público não vai mexer uma palha nesse sentido. Enquanto isso, o próprio tribunal está muito dividido, o Supremo está muito dividido, aliás, em tudo, né? E dessa vez são três vertentes. Tem uma vertente dentro do tribunal que acha que não se deve prender ninguém, quer dizer, meio na linha do Janot, de que você precisa primeiro concluir tudo, tramitar em julgado e aí você emite os mandatos de prisão dos 25 réus, né? Isso é uma linha. A segunda é que você só pode prender agora quem não tem recurso nenhum, ou seja, aqueles 13 réus que não tiveram como entrar com embargo, então esses não vai mudar mesmo, então prende. E uma terceira vertente é de que você pode, além de prender esses, você pode também prender aqueles 12 que entraram com embargo infringente, no caso do José Dirceu, do João Paulo Cunha, do Delubso Soares, e prende só pelo crime que eles não podem recorrer. Por exemplo, eu vou dar um... Para não ficar muito abstrato, vou dar um exemplo prático, que é o do José Dirceu. O José Dirceu foi condenado por dois crimes, por corrupção e por formação de quadrilha. Ele entrou com embargo infringente, com recurso, para baixar a pena no caso de quadrilha, né? Mas ele não entrou no caso de corrupção. Então ele poderia, na versão de alguns ministros, ser preso já pelo crime de corrupção em regime semiaberto. E depois, se o tribunal não mudar a pena dele, mantiver também a de corrupção, ele passa para o regime fechado. Ou seja, o tribunal está todo dividido e isso aí vai demorar um tempinho, viu? Isso pode, aliás, demorar um tempão. Ou seja, vamos falar muito sobre isso ainda, é isso, Eliane? Exatamente. Tá bom. Mensagem recebida.